E nós voltamos com o Jornal da Cultura, agora sim nós temos na linha o ministro Marco Aurélio Melo, que é o relator da ação que pede a liberação do aborto para afeto a anencefalo. Boa noite, ministro. Um prazer ouvir o senhor aqui no Jornal da Cultura. Uma satisfação muito grande falar aos ouvintes da cultura e tendo como interlocutora você, Marieta Schiller. Ministro, até aqui a votação me pareceu hoje muito tranquila aí no Supremo. A que se deve esse bom entendimento entre a maior parte desses ministros que votaram até agora? Olha, há uma compreensão segura da matéria e a percepção de valores, valores que estão envolvidos. De um lado, o que seria uma imaginária vida do feto anencefalo. E de outro lado, o sofrimento, o sofrimento da gestante e o sofrimento também da família da gestante. E então tivemos em jogo a dignidade da pessoa humana e também a autodeterminação, que está ligada a essa dignidade, da própria pessoa. Está aí os votos que foram proferidos, ao contrário do que ocorreu em 2004, quando o tribunal caçou a liminar que o concedera, no sentido de não ter se apanhado pelo Código Penal a problemática da interrupção da gravidez e se tratando de feto anencefalo. Ou seja, a gestante não fica sujeita a sentar no banco dos réus, nem pouco aqueles que tenham auxiliado no campo da saúde o procedimento a interromper essa gravidez. Qual a expectativa do senhor para amanhã, para o segundo dia e que deve ser concluída então essa votação? Eu conheço um pouco o meu colegiado, que eu já estou nele há 22 anos, completo agora no dia 13 de junho. E prevejo aí um score no sentido da viabilidade da interrupção por 8 a 2. Ainda teremos mais um voto em sentido contrário à ideia que veiculei hoje pela manhã no tribunal. Ministro, já que o senhor falou que conhece bem aí o seu colegiado, é resistível aqui a pergunta. O senhor está dizendo que transcorreu hoje tudo a sessão num clima cordial e que foi tudo bem e a gente acompanhou e confere mesmo esse seu relato. O senhor acha que no caso do mensalão vai transcorrer nesse clima também? Esperamos que sim, que cada qual atue segundo a ciência e consciência possuída e compreenda que compõe um colegiado. E o colegiado é um somatório de forças distintas. É um órgão democrático por excelência, o que prevalece é a concepção da maioria. Aguardemos e que esse julgamento, até mesmo para não se decepcionar a sociedade contra a expectativa de ocorrência em tempo razoável, se faça ainda neste semestre. Ministro Marco Aurélio Melo, boa noite. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Cultura. E amanhã, de acordo com as novidades, a gente faz novo contato, ok? A satisfação foi minha e reafirmo que o trabalho desenvolvido por vocês é muito importante em termos de informação à sociedade e, portanto, de avanço cultural. Não fosse a própria rádio à cultura. Obrigada e boa noite. Polícia Federal diz que as escutas telefônicas do caso Carlinhos Cachoeira mostram proximidade do contraventor com o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT. As escutas autorizadas pela Justiça registraram conversas de emissários de Carlinhos Cachoeira com assessores de Agnello. Segundo a Polícia Federal, nas gravações, o governador é chamado de 01. Os envolvidos estariam articulando contratos milionários com o Distrito Federal, através de uma construtora do contraventor, preso por exploração de jogos ilegais. Agnello estaria interessado em conversar diretamente com Cachoeira. O governador negou o 001 citado nas gravações. O senador Demóstenes Torres, sem partido, foi notificado hoje da abertura de processo contra ele no Conselho de Ética do Senado. Demóstenes Torres tem agora 10 dias para apresentar a defesa. Ele vai responder por quebra de decoro parlamentar e pode ter o mandato cassado. Demóstenes é acusado de usar o cargo de senador em defesa dos interesses de Carlinhos Cachoeira. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, recusou a relatoria do habeas corpus, solicitado pela defesa de Carlinhos Cachoeira. A ministra é de Goiás, onde o contraventor tem a maioria dos seus negócios. Ela alegou o foro íntimo para justificar a recusa e explicou que já teve contato social e profissional com muitos dos nomes envolvidos na investigação. A Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados convoca a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvate, para explicar a compra de 28 lanchas pelo Ministério da Pesca. A empresa fornecedora contribuiu para a campanha de Ideli ao governo de Santa Catarina em 2010. Ideli não se elegeu. Ela foi ministra da Pesca antes de assumir a pasta das Relações Institucionais. Eduardo, no caso do Carlinhos Cachoeira, tem alguma coisa aí na esfera do judiciário que a gente não sabe ou é importante entender? Eu acho que não. O que se verifica é o seguinte. Eu ouvi vários comentários hoje no sentido de que ele tinha uma gama tão ampla de relações que acaba até obrigando uma ilustre ministra do STJ a se dar por impedida, porque provinda do estado de Goiás, onde havia muitos descontados, ela não pode julgar o feito. Vamos ver agora para quem vai ser redistribuído esse habeas corpus e se vai ser ou não concedido uma medida liminar. A verdade é que é um assunto que está respingando em muitos setores de vários poderes. Paulo, eu queria fazer um comentário meio poliana. Estou voltando da Venezuela depois de uma viagem que basicamente buscou avaliar um pouco o cenário político do país. E quando a gente vê uma sequência de matérias que a gente está vendo aqui, você tem, em geral, uma leitura muito negativa. Olha o que tem de escândalo, etc., etc. Eu queria fazer exatamente o inverso. O que a gente viu aqui, uma sequência de investigações da Polícia Federal sobre um senador, depois a Polícia Federal sobre um deputado que é do partido do presidente, depois a gente viu uma explicação de uma ministra sobre uma compra que não é grande, 24 lanchas, através de uma transparência do uso do recurso público, que ela é chamada pelo parlamento para dar explicação. Então, isso é um funcionamento democrático muito interessante. Essa leitura que, em geral, a gente faz na imprensa ou fora, de que, olha, é corrupção por todos os lados, eu diria o seguinte, é verdade. Esse é um processo onde tem que ser combatido. Agora, o fato das instituições que combatem a corrupção estarem funcionando da maneira que a gente está vendo, é uma questão que não é trivial. Não é trivial na história brasileira e não é trivial na história da América Latina. Então, eu diria, meu comentário poliana, eu falo no sentido de seguinte, tem que ir em cima disso. Agora, respeitando e valorizando esses processos que estão sendo feitos de maneira bastante, com uma lisura interessante, com o funcionamento das instituições, isso eu acho que é um registro de quem viu um processo institucional indo para o vinagre, como acontece na Venezuela. Não sei se vocês concordam, mas vale o destaque aqui que o trabalho, o grande mérito é da Polícia Federal nesses casos. Eu diria da imprensa, eu acho que você, tapoliana, mas também quem chegou da Venezuela deve achar uma maravilha. Imprensa livre, o congresso funcionando, o judiciário independente. É verdade. O infectologista Emílio Ribas recebeu hoje o título de patrono da saúde do Estado de São Paulo. A cerimônia aconteceu no instituto que recebe o nome dele e marcou 150 anos de nascimento de um dos grandes nomes da medicina no Brasil. Um homem à frente do tempo, Emílio Ribas revolucionou a medicina brasileira. Ajudou a erradicar epidemias, como a peste bubônica, também conhecida como peste negra, a varíola e outras doenças que atingiram a população no final do século XIX e início do século XX. Ele criou o Instituto Butantan porque acreditava que o país deveria ter uma produção nacional de soros e não importar o material da Europa. Inquieto e ousado, o médico-sanitarista nasceu em Pindamonhangaba há exatos 150 anos. Para comemorar, no instituto que leva o nome dele, o governador Geraldo Alckmin o reconheceu como patrono da saúde do Estado de São Paulo. Também foi lançado um livro com a biografia do médico-sanitarista. A ideia de eu escrever Emílio Ribas, o guerreiro da saúde, foi exatamente juntar esse quebra-cabeça para favorecer um pouco, principalmente as crianças, a classe estudantil, que se inicia no estudo da memória de nossos antepassados ilustres. Na Casa Rosada, local onde Emílio Ribas atendia pacientes com doenças infectocontagiosas, foi montada uma exposição que mostra a dedicação à saúde pública no Brasil. Um dos destaques da carreira de Emílio Ribas foi a experiência da febre amarela. Ele se deixou picar por um mosquito infectado para provar que a doença não era transmitida pelo contato com o doente. Uma opinião que contrariava muitos médicos naquela época. Aquilo foi um gesto nobre. A ciência evoluiu, nós estamos há 100 anos desse fato. Nós temos metodologia hoje, extremamente adequada de pesquisa, sem colocar em riscos voluntários. Hoje, por mês, o Hospital de Infectologia Emílio Ribas realiza 70 mil consultas ambulatoriais. 70% delas são de pacientes com AIDS. O Instituto também trabalha em busca de uma vacina contra a doença. Um legado deixado por um homem que dizia se animar com a possibilidade da surpresa, provocada pelo universo de mistérios à nossa volta. A seguir, França quer tolerância zero para radicais islâmicos. E mais, São Paulo tem tarde de enchentes e caos no trânsito.